A Comissão de Segurança Pública fez uma audiência para levar ao comando da Polícia Militar denúncias de pagamentos parciais de diárias que não cobrem todas as despesas de alimentação e hospedagem em deslocamentos. Segundo o presidente da comissão, durante o último ano, várias denúncias de pagamento incompleto das diárias foram enviadas ao gabinete dele. Temendo represálias, policiais de várias partes do Estado pediram anonimato e relataram receber apenas uma parte das despesas que tem em viagens a trabalho. Qualquer cidadão, seja ele trabalhador no setor público ou privado, se ele é dado para ele uma missão, um trabalho para ser executado em uma cidade, em outro Estado, ele tem que receber o dinheiro para ele pagar o hotel, o café da manhã, o almoço, o jantar. E isso não tem sido pago conforme a lei determina e os valores são risórios. O comandante-geral da Polícia Militar explicou que as diárias têm duas bases de cálculo. A primeira considera a cidade para onde o policial foi deslocado em missão. Para municípios em que os custos são mais baixos, o valor fixo da diária é de R$ 258. Para cidades em que as despesas são mais altas, o valor sobe para R$ 362. Já para trabalhos na capital, a diária é de R$ 470. A outra forma considera a remuneração por dia do policial. É o 1,30 avos, o valor do salário, dividido por 30 dias. A diária seria sempre o maior valor, considerando os dois critérios. Para os servidores, o valor ainda é insuficiente. Segundo o comandante, há um estudo interno em andamento para mapear as despesas e assim definir um valor de diária que atenda a todos. Mas até que mais recursos possam chegar via lei orçamentária, a solução para aqueles que recebem diária menor terá de ser interna. Determinei um estudo mais aprofundado, no sentido de verificar onde estão sendo arbitradas as adiárias, em onde elas estão sendo direcionadas, para que a gente possa, na verdade, melhorar a gestão interna da instituição e propiciar um pagamento mais condizente com a situação do militar. Obrigado. 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 Obrigado.